O que ainda no Vale do Jequitão é uma situação inusitada, aconteceu em Araçuaí, a gente está chamando aqui de inusitada, né? O homem foi à delegacia realizar a vistoria do veículo e acabou preso, né? Ele apresentou uma carteira de habilitação falsa. Que conversa é essa, Fantoni? Pois é, Nicolmedes, olha só. O cidadão foi à delegacia para poder fazer um procedimento na delegacia de trânsito da cidade e quando chegou foi solicitado o documento dele, o documento de habilitação. Ele prontamente entregou o documento. O pessoal olhou para o documento, olhou para o cidadão. Conforme você diz, né? Algo errado não está certo aqui nesse documento. Aí pediram para o motorista, o condutor, falaram assim, aguarda só um momentinho, só vou fazer uma verificação aqui. E aí foi encaminhado ao setor específico com uma pessoa de maior capacidade de entendimento a respeito desse tipo de documento. E ficou confirmada a suspeita do cidadão lá do local de vistoria. Era uma CNH falsa. E aí foram lá conversar com o cidadão, falaram, peraí, esse documento do senhor aqui, tem alguma coisa errada aqui, não tem não? E aí conversa aqui, conversa ali, no final das contas ele disse que adquiriu essa carteira em Belo Horizonte. E aí a carteira não é dele, isso porque ele não é habilitado. Resultado em comércio, o documento foi apreendido. E o cidadão que foi à delegacia para fazer um procedimento de trânsito acabou ficando recolhido para prestar depoimentos a respeito disso. Mas é muita coragem, Nicomédias. É coragem, né, Fão Antônio? Coragem ou desplicência, né? Ah, está dominado o documento aqui, vai dar tudo certo. Eu vou lá na delegacia, faço lá, não sei o que, não sei o que. Não, eu pedi, eu entrego o documento. Tá safo. Tá safo. Ah, tá safo.